Empresas são o resultado de pessoas. Preste bem atenção na frase, eu vou falar novamente. Toda empresa é o resultado de pessoas. O que quer dizer isso? O que realmente faz uma empresa, o que realmente faz uma empresa crescer, sabe, trabalhar mercado, ganhar mercado, ganhar musculação, se projetar para o futuro, para o futuro fincar sua posição no mercado, são as pessoas. Capital é fundamental, máquinas, tecnologias, sistemas é fundamental, você ter um local estratégico para montar a sua empresa, disponibilizar lugares para as pessoas, tudo isso é muito importante, mas quem realmente vai dar resultado, quem vai fabricar resultados, quem vai fazer a diferença são as pessoas, Então, gestor, executivo, empresário, tome muito cuidado no processo de colocar pessoas para dentro da sua empresa. É fundamental que você tenha clareza sobre o cargo, sobre a missão que você vai dar a alguém, que você vai contratar uma pessoa para poder executar aquele papel. tenha muita clareza se é necessário, que tipo de valor ela vai agregar ali para o teu negócio. porque, se você contratar mal, se você preencher com baixa qualidade as missões dentro da sua empresa, os cargos dentro da sua empresa, você vai ter um resultado muito ruim. Tome muito cuidado. Quem você vai colocar para dentro do teu ônibus e em que banco você vai colocar, aí pode estar a diferença de se a sua empresa terá sucesso ou não, será lucrativo ou não, sabe, irá cumprir o seu propósito ou não. Empresas são resultados de pessoas. As pessoas que entram na sua empresa têm que ser aquelas pessoas que você e sua equipe de gestores executivos selecionou com muito cuidado, com muito carinho para estar ali formando uma equipe, formando uma cultura que representa o seu negócio, ok? Então, tome muito cuidado. Trabalhe, gaste um tempo, planeje o processo de seleção, o processo de prospecção de talento, de seleção e o processo de decisão, de colocar essa pessoa para dentro da empresa, em que missão, em que lugar dentro da empresa, se aquilo está alinhado com o perfil da pessoa, o perfil comportamental dela, o perfil técnico dela, o perfil de currículo dela, ok? Se aquela pessoa que está colocando ali dá match com a missão, porque se der, ela vai ser muito feliz, ela vai estar desempenhando em alto nível, ok? Então, tome muito cuidado. As empresas, elas vão sempre ser o resultado de pessoas, ok? Se esse conteúdo fez sentido para ti, curta o canal, comente, compartilhe, se inscreva nele no canal e aperte o sininho para receber futuras notificações. Muito obrigado, até a próxima.